Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, na prática, como funciona a aplicação de técnicas de modelagem. Para quem não viu a nossa aula anterior, eu vou recomendar a você que dê uma olhada antes de assistir esse vídeo, porque o assunto de hoje é bem mais complexo, bem mais avançado no sentido de entendimento. Então veja a aula anterior, compreenda como que funciona a forma, como você pensa na hora de construir o 3D e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês, como eu já disse, na prática, como que eu apliquei as técnicas de modelagem neste modelo específico. Como vocês podem notar, essa roda é um objeto 100% quad, então nós temos aqui totalmente quad mesmo. vou até testar para vocês aqui, abrindo o nosso Edit Poly, selecionando os polígonos e vamos aqui no painel Selection, By Numeric, e eu vou colocar aqui igual a 4 lados. Veja que ele vai selecionar tudo. Então temos aqui a seleção da roda por completo. Se eu colocar aqui menor que 4, não vai aparecer nada, veja que não selecionou nada. E se colocarmos maior que 4, também não seleciona nada. Isso significa que o nosso modelo é 100% quad. Outra característica desse modelo é que ele não é elementos juntados, eu não tenho vários objetos atachados, malhas separadas. Isso aqui é uma malha única. Então todas essas hastes aqui, todos esses aros, são unificados através da topologia. Então isso aqui dá para perceber que nós temos esse looping acontecendo aqui, temos esse outro looping acontecendo aqui também, e assim por diante. A roda aí é totalmente conectada, tá? Bom, e como que nós conseguimos isso? Mais uma vez, eu vou abrir para vocês aqui o navegador, e eu deixei separado aqui lá no nosso site a videoaula, onde eu mostro para vocês a técnica de modelagem, que é uma técnica onde nós aplicamos ali a simplificação. Nós simplificamos uma pequena parte dessa lixeira, fomos duplicando, fomos aplicando modificadores, até chegar ao resultado final que vocês viram durante a videoaula. Nessa roda, eu apliquei a mesma técnica, exatamente a mesma, só que com alguns detalhes a mais, é claro, porque nós temos objetos diferentes e nunca a modelagem vai ser totalmente igual. No caso da roda, vou mostrar para vocês aqui, que a técnica de modelagem de simplificação que eu utilizei, é simplesmente detectar a quantidade de lados, simetricamente falando, a quantidade de lados que o meu objeto possui, e olhando para essa imagem aqui da roda na vista front, eu percebo que eu tenho, por exemplo, cinco buraquinhos, então eu tenho esse padrão aqui de cinco furos. Depois, eu tenho um outro padrão aqui também de cinco Ys, vamos chamar aqui de Ys, que parece, né? E por fim, eu tenho cinco Vs, então eu tenho aqui um V nessa parte de baixo, tem aqui outro V, identificando isso, eu procurei fatiar isso aqui como se fosse uma pizza. Então, vamos ver aqui que se você observar esse desenho, essa imagem como uma pizza, eu posso tirar essa fatia aqui, ó. Veja o que é que nós temos uma fatia de cinco lados no total, né? Cinco fatias. E ainda assim, dessa fatia, eu ainda apliquei a simetria. Então, vejam quanto que eu simplifiquei o meu modelo. Eu usei somente a modelagem dessa área aqui, para fazer todo o restante do objeto. E isso facilitou muito a minha vida, já que eu não preciso fazer todo o meu objeto completo. Eu posso simplesmente usar a simetria e depois um Array. Agora, vamos ver aqui no modelo o que foi feito, né? Primeiro, como vocês podem notar aqui, eu vou habilitar um novo Edit Poly para mostrar a exclusão de algumas faces. Então, eu fiz esse modelo aqui. Veja que é um modelo, uma peça, né? Um fragmento. E daí, vem o que eu mostrei na aula anterior. Nós simplificamos ao máximo esse modelo. Depois de simplificar, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma simetria. Então, aplicamos aqui um Symmetry com Flip. E vejam que a primeira parte, daqueles cinco pedaços, já está pronto. Depois de aplicar essa parte, nós vamos lá na nossa ferramenta Array. Então, vamos voltar na vista front aqui. Vamos aqui no painel Tools. Array. Vamos clicar aqui em Array. No botão Array, não é o menu. E agora, eu vou criar aqui cópias. Vamos colocar aqui como cópias um total de cinco cópias, já que são cinco partes da fatia, né? E eu vou rotacionar aqui no eixo Z, 360 graus. Então, vejam aí que rotacionando, não mostra ainda. Temos que habilitar o botão Preview. E vejam que eu tenho aqui as cinco partes. Reduzindo aqui o 360, nós vamos perceber que a roda, ela vai multiplicar, tá? 360 graus em volta aqui, com cópias em Array. Então, colocamos aqui 360, ok? Clicamos em OK para poder confirmar. E vejam que a roda está pronta. Depois disso, é claro, eu posso juntar essas partes dessa roda e reforçar as quinas com a função Crease, que é uma função que reforça as bordas. E o meu resultado final aqui, para mostrar para vocês, é esse resultado aqui. Vou aplicar um Open Subdivision, para ficar mais interessante aqui o nosso modelo. E temos esse resultado final, tá? Esse modelo, além de tudo aqui da modelagem, no final, eu vim aqui embaixo e fiz esse buraquinho, né? O furo ali do pininho. Então, vejam que tem aqui o furo na nossa imagem de referência. Eu vou deixar esse modelo disponível para download, se vocês quiserem baixar, para poder estudar, né? Observar de perto como foi feito esse modelo. Se vocês quiserem também utilizar esse modelo para impressão, eu já vou deixar ele no tamanho de 25 cm, que é um tamanho base ali para as impressoras mais comuns, utilizadas no mercado. E, como eu já falei para vocês, olhem bastante essa questão de técnica de modelagem, tentem sempre pensar, antes de começar a modelar um objeto, tá? Pensem, primeiro, como que você pode simplificar essa modelagem, para você ter um resultado mais rápido e, claro, com muito mais precisão, como foi o caso dessa roda. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Eu vou deixar um grande abraço a todos e até a próxima! Tchau, tchau!